Oi gente, bem-vindo ao canal mais uma vez. Ih, tá chegando o que por aí? Carnaval, né? E aí eu vim aqui trazer algumas ideias pra vocês, alternativa, pra que vocês montem, tá? Pra quem tem carnel redondo e também pra quem não tem carnel redondo, porque não tem desculpa pra você não montar a sua decoração ou trabalhar. Esse primeiro vídeo, é claro, né, que eu vou dar uma dica mais profissional, pras meninas que trabalham com festa, pra mãezinha ter uma ideia do que dá pra fazer também. O próximo que vão ter, eu vou dar sugestões pra você fazer em casa, pequenas comemorações. Então, eu vou fazer uma sequência aqui, vai ter uns quatro vídeos sobre carnaval e como você explorar essa data também. Mas primeiro, olha só o que tem que fazer, curtir, né, se inscrever se você não é inscrito, claro que é importante, compartilhar e indicar esse canal pra todos os seus amigos, ok? Combinado? Bom, primeira coisa, vai minha redonda, tô aqui com minha capa suplimada, ok? Beleza? E aí, é muito fácil eu vou mostrar pra vocês o seguinte, é uma base que você monta e você insere peças. Quando é um tema que é uma vez por ano, que ele não é explorado todo o tempo, você tem que usar a criatividade e colocar peças econômicas pra você inserir ali. Então, a gente vai montar a base e depois eu falo pra vocês sobre as peças que é econômicas. Mas, eu vou puxar aqui, ó, dentro real, o outro painel, exemplo, pra aquelas pessoas. Cris, eu não tenho um painel subliminado, eu não tenho um painel com o personagem. Não tem desculpa, poderia ser preto, poderia ser vermelho aqui, não tem problema, sabe? Poderia ser dourado, liso, normal. E aí, minha amiga? Vou te perguntar qual que é esse tecido, hein? Sim, vamos lá. Boa, Mariana. Isso aqui é elanquim, tá? Ele estica. Eu vou ter que costurar, porque eu tenho vários neutros. Então, assim, pra quem tá iniciando aí, ah, eu tenho um painel tal e poucas opções. Então, é o elanquim, ele estica, ele é neutro, dá pra fazer, dá pra amarrar atrás também, opção. Isso daqui, gente, olha só que legal. É uma máscara, tá vendo? Isso daqui, eu vou virar atrás, Mariana, porque é o seguinte, essa máscara eu já, eu tenho ela há muito tempo, eu quase não utilizo, porque eu tenho os painel mesmo, as capas. Mas, essa máscara é um adesivo. Na época que eu fizer um dinheiro, ó, ruim, quando eu iniciei, eu peguei o fundo de guarda-roupa do celular do lixo, sabe? Ó, colei, sabe aquele lá? É um, nem a madeira comprar, tá vendo? Porque ela fica atrás. Coloquei um malho com o furo, e aí você pendura no meio. Pode ser painel de palhos, pode ser tudo. Então, não tem desculpa pra você não inserir no local o seu tema. O que é legal, hoje em dia, vende muito isso aqui, ó. Ó, vende muito isso aqui. Também tem aquelas cortinadas metalizadas, que a pessoa pode amarrar aqui, ó, pendurar assim, de um lado e do outro, por exemplo, pra ficar legal pro painel, pra dar uma cor pro painel, sabe? Ó, ó, de um lado, de outro, corre aqui na parte de cima, ó, amarra aqui e pendura. Olha só, dá uma vida pro painel. Sabe o que dá também pra fazer, Maíra? Pintas coloridas. Pintas de cetim colorida ou de plástico colorida. Amarela, vermelha, até assim, colar confetes, né? Até a capa do neon, sabe aquela com brilho? É, eu vou fazer alguma coisa, ó. Tá, ó, deu a ideia, tá? Mas vamos lá para o nosso tema. Aqui eu tô fazendo aqui meio sem corte, tá? Deve perceber, né? Vamos lá. Vamos para a montagem da base que eu vou fazer. A mesa no meio. Dá uma mesinha, uma somente no meio. O cilindro, eu faço as cores combinando com o painel, né? O cilindro aqui, ó, em base, lá junto com a mesa. Cris, esse, essa decoração se encaixa em composição, kit? É uma composição, futuro kit que talvez tenha surgido aqui na loja, né? É uma possibilidade de virar um kit, porque tá caindo no rosto. Ó, uma mesinha. A dica aqui bacana é... Não vou dar. Deixa eu fazer a coisa. Segura, no final eu falo. Vai ter que assistir até o final. Não pular, não acelerar o kit, aí eu falo. Vamos lá. Ó, essa aqui é a base, Maíra. Entendeu? Certo? Agora vamos colocar aqui, ó. Tá me caçando, gata. Os bandejos, não. Ó, uma bandeja que eu vou colocar no meio para colocar o outro, se corte o outro. Vou colocar só as bases para vocês entenderem. Já quero isso daí. Ó, com um bandejinho. Olha para vocês ver como é que é a base, ó. Eu vou usar... Não, tá aqui já, peraí. Já pegaram aqui. Ó, deixa eu trocar essa daqui, porque eu não gosto de colocar cores com cores. É muito colorido, né? E aqui vai faltar uma alta. Eu tenho uma preta alta aí? Uma tica em preta, por que você? Tífale. Tífale ou preta. Que nem bem. Ó, isso aqui é a base, tá? E agora a gente vai inserir o quê aqui? Vamos inserir os personagens. Assim que a Maíra pegar para mim, já vou colocar... Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ó, vou colocar um vaso preto, dourado aqui. E uma preta aqui no meio. Vai ter um preto carnaval bem colorido. Isso é uma base, ok? Isso é a base. Agora a gente vai trazer as soluções para o tema carnaval. Vamos supor que a gente está, ó. Estou com a verba, né? Então vamos lá. O bolo. Vou usar o meu bolo. Ó, um bolo que eu já tenho. Poderia ser dourado. Poderia ser branco com branco. Branco com o detalhe vermelho. Não importa. Branco, colocar uma fita. Esse bolinho. Olha só. Vou colocar ele aqui no meio. Ele não está personalizado no carnaval. Ó, o bolo está aqui. O bolo está aqui. E aí eu vou trazer a solução. Máscara de papel. Eu comprei um pacotinho que veio de 10, 5 reais. Veio 10 máscara dessa com um elastiquinho. E eu vou botar no bolo. Com cuidado para não rasgar. Ele não rasga. Ele é bem fácil. Eu tenho uma máscara dessa tem 4 anos que eu tenho ela de papel. Olha lá. Já se ficou parecendo a gravatinha da pessoa, alguma coisa. Mas já personalizou o bolo. Vamos lá aqui para o... Ou pode pegar um bolo simples e colocar essas daqui, ó. Isso. Aham. Depois é um bolo simples e colocar isso daqui. Exatamente. Isso aqui que a mãe já deu de ideia. E a gente não deixa a solução. Ó, vou colocar um randinho vermelho aqui nesse. Vou colocar um randinho vermelho para vocês verem. Ó, top. E aqui, ó. Vou começar a entrar agora com as soluções. Eu não sei dizer o nome desse creme. Colar de ua. É, colar de ua. Ó, que legal. Eu vou colocar... Vou colocar na onde? Está vendo que a minha capa aqui é dourada? Então, eu não vou pôr nela. Vou pôr um no meio e vou colocar a outra aqui. Vou dar uma... Já que eu destaque da capa dourada, já tenho, né? Exatamente. Então, precisa, né? Eu comprei umas máscaras super diferentonas. Tem um vídeo no canal que mostra que tem as comprinhas aí, né? Olha que legal essa máscara, né? Diferente, né? Eu tenho uma base. Eu vou utilizar essa base para colocar, ó, a máscara. Como essa aqui tem esse negócio muito grande, eu vou colocar a máscara. Eu tenho mais uma opção de máscara. Vou colocar aqui, também, desse lado de cá. Ó, que legal. Linda. Bem bacana, né? Ali eu vou colocar outra máscara do outro lado também. Poderia ser um chapéuzinho. Poderia ser outras coisas também. Eu vou colocar outra máscara, porque máscara e carnaval tudo vai ver, né? Olha que lindo que a carnaval está combinando com a cor. E aqui, ó. Nesse aqui, eu vou colocar um vasinho preto e o aspeno. Ó. A cor é muito opcional, né? É. Aspeno. Olha que legal as ideias. Mas olha, gente. Isso daqui... Pronto. Olha que legal. Já ficou o tema carnaval. Isso daqui você pode brincar, montar muitas ideias. Tem isso aqui, ó. Você pode utilizar. Ó. Chacalzinho. Né? A maior igual do bolo, vai levar o chapéuzinho também, bolo. Nossa, você pode usar a sua criatividade... Pra menino, né, mãe? Pra menina, pra tirar isso do feminino e mudar as cores. Aqui é uma base já pra você fazer. Pode colocar chapéuzinho, ó. Né, mãe? Né, assim, na... Que a pessoa... Ela vem fazer a foto, já pega e coloca na cabeça e tal. E tá prontinho aí pra vocês. Só curtir. Tá? Ó. Ó. Beijo.